Olá, boa tarde. Daqui a pouco vai ser inaugurada aqui em Brasília a segunda Casa da Mulher Brasileira do país. A primeira foi inaugurada em fevereiro no Mato Grosso do Sul. A Casa da Mulher reúne no mesmo lugar serviços de apoio a mulheres vítimas de violência. Vamos saber os detalhes conversando com a repórter Priscila Machado que está na Casa da Mulher aqui em Brasília. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Jaime. O terreno em que foi construída a Casa da Mulher Brasileira aqui no Distrito Federal foi doado pela União e a obra de cerca de 9 milhões de reais custeada pelo governo federal. A Casa da Mulher Brasileira aqui no Distrito Federal vai funcionar 24 horas por dia. E a vítima, a mulher vítima de violência, vai encontrar aqui serviços integrados como delegacia especializada, defensoria pública, apoio psicológico e promotoria de justiça. Na Casa da Mulher Brasileira, a vítima de violência também poderá ficar abrigada por um prazo de até 48 horas, enquanto aguarda a decisão da Justiça de medidas protetivas. A ideia é que todas as unidades da Federação contem com unidades da Casa da Mulher Brasileira. Para isso, é preciso fazer adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência. Até agora, apenas o estado de Pernambuco não fez essa adesão. Jaime. Obrigado, Priscila, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes ou com a transmissão ao vivo da inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Continue com a gente, UnBR, a TV do Governo Federal. Obrigado, Priscila, pelas informações.